Música Mandou me chamar, senhora? Você estava certo. Eu me deitei com sumo sacerdote, sim. Eu sei disso, senhora. Ouvi os dois conversando. Está se corroendo de ciúmes, não está? Ficou todo vermelho. Não consegue disfarçar o desejo que tem por mim. Foi para me humilhar que a senhora me chamou aqui? Para descontar o desprezo do senhor Pentefres no seu servo? Não foi para te humilhar. Foi para tentar te convencer. A deixar de ser tonto. Você me quer. Eu te quero. Pode ter meu corpo de volta, Rapu. Só precisa me ajudar. Acabar com sumo sacerdote. Então é isso, senhora? Esse é o... É o preço do seu corpo? Para que é tanto orgulho? Já fez coisas bem piores para me ter. Vamos, Rapu. Me beija. É uma ordem. E aí, gente... Ah, ah, ah...